Música 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 Só dá pra gravar Foto não tem como não Música 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 Todes Música Música O que é esse gato? Está gravando? Sim Pronto Estou gravando a gente para guardar Meu bebezinho E a zoada das vacas Vamos ver meu bebezinho Está comendo? Mais ou menos Parece que é mais rápido Que lado lindo Que menina linda aqui Com o cabelo cacheado Está sentindo? Muito úmido Está descendo muito rápido Não é? Não é? Não é? Eu estou com o dia Tchau, tchau.